Ah, Snopei junto do Maykod? Ô, mano! Maykod, se você me chamar pra ir na tua casa, eu vou fazer o que ninguém nunca fez nessa porra dessa tua casa aí. Tá bom? Eu vou comer todo mundo! Todos! Me chamam! Então vem, 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 vem o seu merdinha do caralho, um jogador de Minecraft com um pixel, vem, filho da puta do caralho, paulista fodido! Vem aqui! Ô, três, três brackets na boca! Tá faltando aparelho pra caralho aí! Me humilhou, né? Me humilhou com o daí, meu pessoal na pôr da live dele, né? Pelo menos, Maykod, eu não tenho aparelho, e você tem. Eu tenho mãe, e você não tem, porque a tua morreu. Então baixa tua bola aí, ó, sem mãe do caralho. Arrombado, filha da puta do caralho. Depois que eu com a tua irmãzinha lá, aquela vadiazinha, Eu baixa a bola comigo pra falar comigo, eu baixa tudo de voz aí. Ah, ai! Carioca, meu Deus do céu! Você tem 28 anos nas costas aí! Ai, ô, pedófilo! Pelo menos não sou eu! Que como criança, né? Clipa aí, ô, Chelsea, manda ela pra ir lá. Ô, otário do caralho! Filha da puta! Olha esse desgraçado, cheio no foco, cara. Tá, 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 tá! Tá fundido? Que isso? E se eu fosse baiano? Será que ele ia me rebaixar mais ainda? Hã? Ó, pensa aí, no teu streamer aí, hein? Zoando no Minecraft? Zoando no Minecraft, cara! Deixa eu ligar pra ele agora. Tá, mas será que ele vai atender? Eu vou lá! Eu vou na casa dele lá, comer todo mundo, foda-se! Foda-se! Cadê? Meicote Estou cansado de ser laranja Meicote, atende essa porra Meicote Caralho, cara, você está batendo na Lara, viagem Fala E aí, Meicote, salve Tudo bem, mano? O que aconteceu aí, cara? O que? Está podendo falar? Estou Tomei boa da Twitch, mano Sério? Sim Estou zoando, estou em live aqui Olha só, que amigo, hein? Ai, Meicote, olha só Estou em live aqui Tem 3 mil pessoas Te ouvindo aí, não fala merda não 3 mil pessoas? 3 mil Quando você vai me chamar para aí? Cara, você está Eu vou te ensinar a fazer conteúdo, cara Você é um lixo Você vai que está aqui maior putinha para a sua live Olha a carinha de bunda dele, chato Porque eu já chamei ele há maior tempão Fala que é mentira Oi? Eu já te chamei há maior tempão É mentira? É mentira Ele não me chamou? Ele nunca me chamou Sabe por que eu não vou? Porque tem um Paraíba na tua casa Eu não acho Eu não gosto, não Paraíba Se você matar uma cara Olha o Olha, sabe o que a gente pode fazer? Você vem aqui e mata ele Conteúdo Opa Já sei Eu não estou zoando Se eu for aí Eu só vou aí Se você me der a palavra Que eu vou Você vai fazer uma lutinha Eu com o Tomar Carova Eu não estou zoando Você vai ficar com o facão E ele vai na mão Amarrada Não, eu vou na mão também Valeu, Meicote Tamo junto, viu? Valeu, mano Tomara que você tome boa hoje, tá, cara? Valeu, Tomara que bota um 16 mil de box aí de novo Ele pega pesado, né? Cês ouviram? Cês ouviram? Cês ouviram, né? Ele pega pesado, né? Olha só Que filho de uma vaca puta, cara Não, não Ô, Rob, sujuro pro Deus Eu falei Eu tava conversando com ele Ele falou Ah Querido, deixa conteúdo Eu falei assim Mano Vamos jogar Eu e você na sua live Um Cuphead Ele falou Não Jogo de gay eu não gosto Não gosto de gay Machista, pedófilo E homofóbico, né? Parabéns, aí, meu cara Eu vou jogar Um Cuphead